Quinta-feira, 6 de novembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. O UPF lança os cursos de pós-graduação para 2015. Em clima de feira do livro, vamos mostrar como está o hábito da leitura aqui na capital nacional da literatura. Hoje nossa entrevista no estúdio é sobre o curso de filosofia oferecido nesse vestibular de verão da UPF. Lançada ontem à noite a campanha Natal Alegria da CDL de Carazinho e ainda o uso de drogas ilícitas foi tema de um debate aqui na universidade. Continue com a gente porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A formação acadêmica não depende só do que é ensinado em sala de aula. Ela se intensifica pela qualidade de laboratórios, bibliotecas, atividades de pesquisa, de extensão. Bom, esses são atrativos oferecidos pelos cursos de pós-graduação da UPF. A instituição lançou ontem os cursos para o ano que vem. Qualificar profissionais através de pós-graduações de excelência. Esse é o objetivo da UPF que abre as inscrições para mestrados e doutorados num total de 13 programas, especializações e MBAs com 25 cursos e programas de residência. A gente lança após ainda em plena inscrição do vestibular, nós temos vestibular logo e o aluno que aqui está, ele está já vivendo um ambiente. Eu digo, o aluno da universidade, ele não pode ter vontade de ir embora. Ele tem que sair da aula e saber que tem lá um laboratório com uma pesquisa, um grupo lá numa biblioteca ou num acervo pesquisando e ele pode interagir com isso, né? E pode misturar isso. Esse que eu chego, digo, é o caldo do ensino universitário, né? As coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo é formação, não é só o que está na sala de aula. Com a campanha, suas perguntas impulsionam nossas respostas. A UPF reforça o compromisso da universidade depois das graduações, possibilitando aos profissionais qualificações de qualidade com estruturas físicas adequadas e com professores de altíssimo gabarito. Acreditamos que nós, como universidade, por trabalharmos de maneira absolutamente integrada, ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis, inclusive na pós-graduação, fazemos essa diferença pelas oportunidades que o nosso aluno tem em estar aqui. Muitos deles nossos egressos, que já vieram fazer as suas graduações conosco e que continuam, então, estudando. E hoje, felizmente, ele pode ser um especialista, um residente da área da saúde, um mestre e até mesmo um doutor, já que nós temos todas as possibilidades de qualificação em nível de pós-graduação. Como já é tradição, os programas da UPF são recomendados pela CAPES e são referência na pós-graduação. Nós estamos, assim, só avançando em termos do conhecimento, muita produção científica, intercâmbios internacionais para os nossos alunos, para os nossos professores, e todo um esforço muito grande que tem feito com que a gente tenha muito apoio também das agências de fomento nacionais, que são a CAPES e o CNPq, com verbas que ajudam a nós a equiparmos os laboratórios e a custearmos as pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. Informações pelo site www.upf.br.pós Em cada experiência, o fascínio pela descoberta. Isso é nato dos inquietos, dos incompletos, dos que transformam pontos finais em vírgulas e vão além das interrogações. Por uma vida com conteúdo, adotam a multiplicidade. Humano é seu jeito de ser. Pós-graduação UPF. Suas perguntas impulsionam nossas respostas. Até o final do ano, os serviços da Defensoria Pública de Passo Fundo não serão prestados na sede, que fica na Presidente Vargas. A mudança de local é provisória, já que a sede precisa passar por reformas para oferecer segurança ao público. Então, por 45 dias, os atendimentos da Defensoria Pública serão em uma sala que foi emprestada pelo fórum. Só que, como esse local é pequeno, a Defensoria também está aguardando por auxílio da Prefeitura para encontrar um outro local que possa aí comportar toda a equipe de defensores. Outras informações pelo telefone 33 35 20 52. O uso de drogas ilícitas foi regulamentado recentemente no Uruguai, também em alguns países da Europa e em alguns estados americanos. No Brasil, a regulamentação parece estar distante, mas o assunto já é tema de muitas discussões. A história das drogas, as experiências existentes e as consequências sociais foram temas de um debate que aconteceu aqui na UPF. O foco do debate foi o ponto de vista da sociologia a respeito dos efeitos da liberação ou proibição do uso das drogas. Também levantaram discussões as políticas públicas que existem na área da saúde. Muitos países, como a Suíça, por exemplo, usam a maconha para evitar que usuários de heroína, por exemplo, consumam tanta heroína. Isso acaba melhorando bastante a saúde dessa população. Só que tem setores que não gostam, que vêm como prejudicial, como não querem que seus filhos se envolvam nesse debate, e coisas do gênero, que então eles acabam vendo mais o lado negativo dessa questão. A quarta edição do Ciências Sociais em Debate reuniu estudantes dos cursos de odontologia, serviço social, educação física e pessoas da comunidade. A atividade é promovida pelo Núcleo de Estudos sobre Movimentos e Identidades Sociais, o NEMES, da área de Ciências Sociais da UPF. A gente procura trabalhar algum tema que esteja recorrente na discussão da opinião pública para trazer uma opinião que seja um pouco mais embasada, de modo que as pessoas possam chegar às suas próprias conclusões e ter uma análise que fuja um pouco das análises de senso comum no que toca esses temas. Então, são temas polêmicos, a gente sabe disso, mas o objetivo é justamente que a gente possa refletir de uma maneira mais saudável e mais reflexiva. Houve pouca variação no preço da cesta básica em Passo Fundo, menos de 0,5%. Em outubro, para comprar os itens da cesta, foram necessários R$ 657,37. Ao todo, são 42 produtos. Entre os 10 mais caros da lista, 7 são do grupo da alimentação. Esse estudo é feito todos os meses aqui pela UPF. Para comprar a cesta básica no mês de outubro, foram necessários R$ 657,37, o que representa um aumento de R$ 1,28 por cesta, já que no mês de setembro, a cesta custou R$ 656,09. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os cinco primeiros da lista, dos que ficaram mais caros, foram o vinagre, com 7,5%, a lâmina de barbear, com 5,25%, o tomate, com 4,97%, o creme dental, com 4,89%, e o papel higiênico, que ficou 4,61% mais caro. Já os que ficaram mais baratos foram a cebola, com redução de 13,85%, os ovos, com 8,98%, a batata inglesa, com 4,39%, o desinfetante, com 3,16%, e o sal, que ficou 2,92% mais barato. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o curso de filosofia, que está com inscrições abertas para o vestibular de verão. Nossos convidados já estão com a gente aqui no estúdio. E ainda, como está o hábito da leitura na cidade que leva o título de Capital Nacional da Literatura. A gente conta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto